Olá pessoal tudo bem com vocês se você chegou por aqui sejam bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal eu sou o Igor do canal do Solê hoje mostrando e apresentando para vocês Chevrolet Onix 1.0 versão LT 2023 e eu vou estar mostrando para vocês a versão LT2 com essas três cores aí disponível aqui no showroom da Chevrolet Proeste da cidade de Botucatu na cor azul Seeker vermelho carmim e preto ouro negro e vou mostrar os detalhes que tem que acrescenta no LT2 para vocês aqui no canal já está mostrando a cor azul Seeker são quatro detalhes importantes nesse carro que vem presente da versão LT2 EZ entre roda de liga leve Câmera de ré e o botão Start Stop para você está dando partida no veículo esses são os quatro elementos principais nesse carro a qual na versão LT1 que é versão de entrada que não tem roda de carro giga leve não tem câmera de ré presente então são alguns itens aí que já vem presente nesse carro Onix vou estar falando para vocês daqui a pouquinho o preço desse carro aqui na Chevrolet Proeste de Botucatu carro bem completo atende bem carro bonito por sinal com bom acabamento vou estar mostrando aqui aqui para vocês a cada detalhe e olha só frente e o farol cúnico projetor com repetidor de seta e olha só grande detalhe encromado com logo ao centro moldura da grade todo encromado em relação vão com um livro ao solo doze vírgula oito centímetro é um carro que o seu peso mil e sessenta e cinco quilos suspensão MacPherson na dianteira este de torção na traseira disco ventilado na dianteira e tambor na traseira o indicador de seta não tem presente nesse carro no retrovisor mas sim na lateral do para-lama olha que bacana essa cor azul sequer muito bonita top né pessoal debaixo desse capô entrega um motor 1.0 turbo de potência de 116 cavalos um torque 16,8 kg força-metra aceleração de 0 a 110,1 segundo e atingindo uma velocidade máxima de 187 km por hora olha cada detalhe da maçaneta essas rodas de liga leve muito bonita essas rodas em perfil 8565 de aro 15 e aí top e ornando bem com a cor do veículo tem o destaque aqui esse azul sequer a lanterna versão lt está bem completo entra como um item de acessório se você for colocar sensor de estacionamento traseiro também cheiro de gato no para-choque traseiro olha aí bacana né pessoal onyx lt em cromado logo gravata dourado ao centro da tampa do porta-mala limpador desembaçador sensor blacklight antena de teto vamos conhecer seu porta-malas são 275 litros com bom acabamento luz de cortesia com estepe temporário banco traseiro bipartido e rebatível com sistema top tether olha aí o bacana nem pessoal entre hb20 e onyx seu acabamento do onyx é superior tá qualidade do onyx bem mais superior porém é lógico que o hb20 também é um carro que vende bastante tem um público grande mas o chevrolet onyx ele atende é um carro bastante robusto um carro com bom acabamento vamos começar conhecendo seu acabamento olha só porta acabamento todo em prático com alto relevo imitando uma fibra de carbono não há parafuso aparente comando dos vidros elétricos maçaneta um cinza cetinado saída do alto-falante banco com revestimento todo em tecido com isofix três encostos de cabeça cinto de três pontos teto na cor clara com alça de segurança para a entrada do veículo do lado do passageiro no banco dianteiro somente não a porta revista comando dos vidros elétricos travamento do vidro elétrico comando do espelho elétrico não há parafuso aparente apoio de braço em alto relevo imitação de fibra de carbono um porta-copo porta-objeto saída do alto-falante banco do motorista com regulagem manual todo em tecido uma textura muito bonita com ótimo acabamento comando da abertura do tanque de combustível comando da abertura do capô do motor vamos conhecer o carro por dentro você já já conhece o e onyx a versão lt mas bem completo não é de entrada lt2 chave presencial ao logo da chevrolet top a coluna de direção com ajuste de altura e profundidade direção elétrica comando controle multifuncionais com limitador de velocidade aqui é parte de áudio volume aumenta diminui comando de voz telefone acendimento automático dos faróis seu cockpit bacana seu painel painel tudo em plástico multimídia bastante intuitiva com a época play e Android alto detalhe aqui do painel alto relevo com limitação uma fibra de carbono travamento da porta comando da abertura do porta-mala comando controle de tração estabilidade ar-condicionado entrada usb tomada 12 volts um porta-objeto câmbio manual de 6 velocidade embreagem monodisco a seco ao detalhe aqui todo em cinza essa moldura do console bacana do console bacana porta-objeto dois porta-copo um outro porta-objeto freio de mão manual com a ponteira cromado porta-bojeto e porta-bojeto e porta-bojeto e porta-bojeto e porta-luva esse carro consta com assistente de partida e rampa seis airbags tanto frontais laterais e de cortina para sol com espelho não há iluminação para sol com espelho também com uma capa do lado do motorista bacana é isso aí pessoal carro bastante agradável direção elétrica esse volante é muito bonito por mais que não tenha revestimento em couro mas agradável ao toque com boa apunhadura detalhes em cinza olha que bacana é bem bonito acabamento do onix esse é um carro considerado aí acima do de entrada que a versão de entrada é como se tem para você e no início do vídeo não tem alguns detalhes a qual já entrega o que é esse carro rodas de liga leve e entre quem sistema é o sistema que leva para a entrada do veículo botão start-stop e câmera de ré presente que vem nessa versão e aí que que vocês acharam desse carro se você for novo por aqui se inscreva deixa seu like meus amigos é muito importante deixa seu comentário e vamos ver a respeito de consumo desse carro pelo inmetro um carro aí muito agradável já falando para vocês esse carro aqui na chevrolete oeste da cidade de botucatu está no valor de 86 mil reais e aí de qual cor que você iria azul vermelho ou preto os três são bonito né porém hoje na na minha opinião tá o azul ele tá em alta esse azul sequer vermelho carmin também chama bastante atenção e o preto já uma uma cor mais clássica bem elegante porém para você limpar o preto é bem mais completo todo dia você tem que estar dando uma limpadinha no preto né mas é o carro fica muito elegante na cor preta as três coisas são muito bonita vamos ver o consumo pelo inmetro agora a categoria a no geral b emissões de poluente b cidade fazendo 9,5 no etanol na gasolina 13,8 na estrada 12 e na gasolina 16,6 é isso aí e aí o que que vocês acharam chevrolet onix 2023 a versão com o rt2 com esses detalhe olha aí a sua frente bonito carro né pessoal e se você for novo por aqui por gentileza se inscreva deixa seu like seu comentário só tenho agradecer a todos vocês pelo crescimento pela visualizações que você tem acompanhado aí o canal que deus abençoe a todos vocês e eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal valeu e aí e aí